Como é que acha que está a correr o jogo? És a repórter mais gira da Romaria. Obrigado. Se vamos ganhar na segunda parte, 2. 2 do Ronaldo na segunda parte e Portugal vai ganhar. Se fosse o Fernando Santos, o que é que me dava para ir estar a correr melhor? Trocava todos os defesas só por avançados. Futebol no ataque. Era do Rio Patrício diretamente para a área e Portugal dava a volta ao jogo. Obrigada.